Será que escutar música em italiano realmente ajuda a gente a aprender mais rápido ou aprender melhor? Senta, que lá vem lezione! Tchau, é comigo! Aqui é o professor Ronaldo Silivari. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um argumento, um tópico muito curioso, um pouco polêmico, que divide opiniões. Pode ser que eu me coloque numa sinuca de bico, mas vai ser um assunto muito interessante, que eu me sinto um pouco obrigado a falar sobre. Será que ouvir música em italiano, canções italianas e música em italiano nos ajuda a aprender italiano melhor? É claro que muita gente é apaixonada por música em italiano, cantores, cantantes italianos como Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Elisa e Giovannotti, ci sono tanti! Sono mani situazioni, quei momenti vrà di noi... Eu sei, eu também como apaixonado da língua italiana e da música italiana, da cultura italiana, eu sei que a Itália exporta muita música de qualidade, muitos cantores são extremamente conhecidos no mundo inteiro e isso acaba nos apaixonando, nos fazendo ter uma conexão ainda maior com a língua italiana. Mas será que para fins de aprendizagem a música é algo que realmente ajuda, potencializa nossos estudos? Vários alunos me perguntam isso diariamente e eles vêm com essa ideia de que, ah, eu tenho contato com a língua italiana, eu ouço muita música italiana. Enfim, vamos derrubar alguns mitos que existem em relação a isso e eu quero que você anote para que você possa depois utilizar todas essas técnicas, todas essas dicas que eu vou dar para que você possa também ter uma escuta mais efetiva no italiano. Escuta efetiva? Como assim, Ronaldo? A escuta no italiano, para que ela seja realmente efetiva, para que ela funcione, ela tem que seguir alguns pré-requisitos. Para que ela seja realmente aproveitada pelo nosso ouvido, pelo nosso cérebro, para aprender palavras, expressões, seja o que for em italiano, ela precisa ter algumas regrinhas básicas. Bom, vamos lá. A música, de forma geral, ela é algo que está conectada com a nossa área cognitiva do cérebro, ou seja, a gente aprende quando a gente está tendo uma atividade mais lúdica, mais cognitiva, que envolve emoção. Então, nesse caso, a música, ela realmente tem uma conexão emocional junto com a gente. O que acontece é o seguinte, a música por si só, depois de um certo tempo, ela acaba se tornando repetitiva e ela não efetivamente colabora 100% para a aprendizagem, a absorção do idioma. É claro que ela é um recurso muito útil. Vamos lá aos mitos que a gente vai derrubar hoje. Escutar muita música não quer dizer que você está realmente aprendendo a língua italiana. Isso é um mito. Você tem que tentar ouvir a música, mas ter uma atividade junto com ela, não somente ouvi-la. Então, algumas técnicas que você pode utilizar para que você escute a música e aprenda com o italiano, primeiramente é escutar uma canção nova, talvez toda semana, e usar essa canção como um material de estudo. Por exemplo, pega uma música, vai no Spotify, no YouTube, seja onde for, ou na playlist de músicas italianas do Italiano Faço, que é gratuita, você pode acessar o link aí embaixo. Pega uma canção, ou na canzone, escuta ela pela primeira vez, sem a letra, sem tentar entender o que ela está dizendo. Depois disso, você pega a letra da música sempre em italiano. É importante que você pegue a letra em italiano. E você vai ouvir a música acompanhando a letra. O terceiro passo é você ler a letra sozinho, sem a música. E o quarto passo é você justamente tentar fazer uma interpretação daquela canção. Uma interpretação e não tradução. O que você vai fazer? Vai pegar aquela letra e você vai tentar identificar palavras novas, expressões e principalmente o sentido daquela música. Vamos recapitular os quatro passos? Primeiro você escuta a canção sem ter a letra. Depois escuta lendo a letra. Depois você lê a letra sozinha, sem música. E por último, você tenta interpretar, entender e absorver expressões novas daquela canção. Aí sim você está usando a música como uma ferramenta efetiva de escuta para aprender coisas novas. Agora, se você simplesmente escuta muita música italiana que você gosta, de Eros Ramazzotti ou Laura Pausini, Na verdade, o seu cérebro vai se acostumar com os sons do idioma sim. Isso pode facilitar a sua compreensão um pouco, mas não vai te ajudar a aprender italiano. Então é importante que você use o recurso de forma correta. Mas bem, um outro mito é o seguinte. O que eu tenho que ouvir então, Ronaldo, para que eu possa realmente aprender italiano ouvindo? Já que com música não é tão efetivo assim. Para a escuta ser efetiva, é importante que você compreenda pelo menos 50% do que está sendo dito. Se você pegar um vídeo no YouTube, um podcast, ou se você pegar qualquer material de escuta, um audiobook, um audiolivro, enfim, seja o que for, é importante que você entenda pelo menos 50% daquilo. É natural que você não entenda muitas palavras, mas se você entender 50%, a escuta já está sendo efetiva. E aí sim, você pode ouvir esse artigo, ouvir esse áudio, esse livro, seja o que for, para poder absorver essas palavras. Ao longo do tempo, naturalmente você vai perceber que você vai gradativamente absorvendo e compreendendo mais e mais e mais. E é claro que a gente nunca vai chegar a 100% de compreensão por um motivo muito simples. Sequer em português, muitas vezes, as pessoas conseguem entender tudo o que brasileiros falam. Não é vero? Em italiano, la stessa cosa. Em italiano é proprio la stessa cosa. Porque non tutto quello che ascoltiamo è possibile capire. Principalmente se a gente estiver falando sobre regionalidades ou dialetos, pronúncias mais intensas, mais fortes, diferentes do italiano polito. Va bene? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa dica te ajude a poder melhorar sua escuta no italiano e com certeza compreender mais, absorver mais informação. De qualquer forma, é sempre muito válido spendere la giornata ascoltando ai cantanti italiani que cantano così come il volo. Solo in te, grande amore Ecco qua! Tem mais alguma dúvida sobre aprendizagem de italiano, conteúdo em italiano que você queira aprender? Coloca o comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que merece imparar l'italiano veramente. Um saluto grandíssimo e alla próxima! Tchau! 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 Tchau!